Olá gurias e gurizes, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar de um produto que eu sou afiliada e sou produtora também. Mas antes, como sempre, é muito importante a tua inscrição aqui no canal. Isso tá me ajudando muito no crescimento aqui mesmo do nosso canal, no engajamento dele e é tudo que o YouTube tá pedindo. Então é importante que tu se inscreva, que tu ativa o sininho, que tu classifica o vídeo aqui na mãozinha do like ou do dislike. Deixa o comentário aqui. Então como eu falei, as cestas eu separei pra gente falar de negócios. E gente, muitos vídeos virão ainda, tá? Não só com vendas, mas assim, como eu comecei a trabalhar na internet, até mesmo pra alguém tirar uma base, né, que deseja trabalhar com isso também. Não sou nenhuma expert nisso, mas assim, a gente tem vontade, né, de vencer na vida e de compartilhar isso também. Porque a internet, ela tem lugar pra todo mundo, gente. Tá, mas hoje eu quero falar de um produto que eu criei, que é um e-book. E eu vou deixar o link direto dele aqui na descrição ou então no primeiro comentário. Esse e-book eu criei há muito tempo já e graças a Deus sempre tem vendas saindo dele. Ele é bem baratinho, custa R$29,90. E ele é um e-book para um programa de 4 meses para clareamento de pele com dicas caseiras. Mas é muito importante que tu assista esse vídeo antes de clicar no comprar. Como o nome diz, né, é um e-book, tá? Não é um vídeo ensinando a fazer cada receitinha, tá? É um arquivo que tu compra pela plataforma e aí tu recebe tudo no e-mail, né? E aí tu tem esse material pra tu ler, pra tu ir lá pesquisar, enfim, no teu arquivo, no teu computador, cada vez que tu precisa fazer a tua diquinha, tá bom? Então o tipo de material é esse. Não é um curso em vídeo, é apenas um e-book. E pra quem é destinado esse material? Pra quem tem manchinhas de sol, de acne, de gravidez, de idade também, mas não melasma. Quem tem melasma, não compra esse e-book porque não vai ter um resultado. Se tu tem melasma, procura um dermatologista e se trata com ele, tá? Esse e-book eu fiz pra quem curte dicas caseiras, pra quem prefere tratar a pele com dicas caseiras. E mais, gente, misturas simples. É óleo de melaleuca, é óleo de olíbano, é farinha de arroz, é farinha de aveia, é argila branca, enfim. Então é um programinha para quatro meses, onde cada mês é um tipo de máscara ou esfoliação que a pessoa vai fazer. Então tem o mês um, é um tipo de máscara ou esfoliação, né, de uma a duas vezes por semana. Aí tem que seguir lá tudo que o programinha manda. Tem o mês dois, que aí tem toda a programação também, se é máscara, se é esfoliação, se é uma, se é duas vezes por semana. O mês três, o mesmo, e o mês quatro, o mesmo. Então assim, é um programinha pra quatro meses, sendo cada mês um tipo de aplicação. E lá dentro do programa eu explico que passou esses quatro meses, tu fechou o teu ciclo de tratamento, tu pode dar uma pausa de dois meses, dar uma descansada na tua pele e depois volta a fazer novamente, se tu achar necessário e se tu gostou também, se pra ti fez efeito também. Porque tem isso também, né gente, não tem como assegurar que esse programinha, que essa junção de diquinhas vai servir para todos os tipos de pele. E pra te falar a verdade, eu não sei como que o site tá fazendo o parcelamento, mas se eu não me engano tem como fazer em até três vezes. E como que acontece todo o processo de entrega desse arquivo? Tu não vai receber na tua casa algo pelo correio, tu vai receber o material por e-mail, porque isso é um infoproduto, tá gente? Não é um produto físico, não é um CD ou um livro que tu vai receber em casa. Mas aí todo esse trâmite de te entregar o e-mail com o link pra tu acessar o teu arquivo, o seu pagamento, isso tudo é com a própria plataforma, tu só precisa seguir o passo a passo. Outra coisa que eu tenho que avisar as pessoas é que assim, quando tu entra ali na página pra tu efetuar o pagamento, pode demorar alguns dias pra tu receber o e-mail com login e senha. E se tu não recebeu esse e-mail com login e senha, tu precisa ver antes na caixinha de spam, no lixo eletrônico, porque às vezes sim acontece de o e-mail ir para lá. E ainda, gente, muito importante, tá? Olha só, quando tu preencheu o teu e-mail, os teus dados, preenche o e-mail certinho, pra que o sistema te envie no e-mail correto, pra que tu receba o produto que tu pagou, que tu vai receber por e-mail. Então, gente, esse e-book não é milagroso, mas é uma ajuda, né, pra quem gosta de cuidar da pele com diquinhas simples, quem não tem melasma, tá? Quem tem outros tipos de manchinhas. O vídeo foi esse e eu espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.